Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos? Aqui é o Vigia, nosso sexto dia de VEDA, Vlog Everyday April E dessa vez, uma coisa inédita no canal, vamos fazer a indicação de um livro E eu vou indicar pra vocês, começar com essa primeira indicação de livro aqui A Torre Negra de Stephen King, o primeiro livro aqui, o Pistoleiro Pra vocês começarem a ler essa saga aqui A Torre Negra, que eu acredito que seja uma saga de sete livros Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não terminei de ler os sete Eu estou no finalzinho do quarto livro Vocês podem ver que tem uma diferença grande de tamanho entre o primeiro e o quarto O livro conta a história do Holland, que é o último pistoleiro E nesse mundo do Holland, ser um pistoleiro não é simplesmente usar armas Pistoleiros são seres extremamente diferenciados, tem toda uma mística por trás deles Não somente o fato de pegar e dar tiro por aí Mas isso tudo, eu não vou poder me aprofundar, porque como é um livro, eu não quero dar spoiler pra vocês Então o Holland, como é o último pistoleiro, ele vai procurar vingança E olha, o que me ganhou desse livro foi quando eu estava lendo Deixa eu até ver se eu encontro aqui Como é o Stephen King, eu adoro Stephen King Mas eu estava lendo aqui no prefácio Vocês podem ver que o prefácio é sobre ter 19 anos e algumas outras coisas É um prefácio até que bem extenso, ele vai da página 9 até a página 27 E ele conta, o Stephen King conta como que surgiu a ideia dele de querer fazer um filme Com uma temática de faroeste E é engraçado porque tem uma temática de faroeste, mas só tem um pistoleiro Mas é bem interessante essa narrativa do Stephen King Do Holland, o protagonista, indo atrás de sua vingança, tudo que ele passa E você começa a imaginar o que leva ele a fazer aquilo Como eu falei pra vocês, é um livro curto, não vai demorar pra você ler Eu comecei a ler ele, eu vou ser bem sincero, eu baixei da internet Comecei a ler, só que eu achei tão interessante que eu um dia achei em promoção E comprei Não me arrependo, tô lendo bastante Já faz um tempo, como eu falei pra vocês Eu ainda preciso terminar aqui o quarto livro Mas é uma série que vale a pena pra vocês terem Eu acredito, né Então faz o seguinte Se você não quer comprar a série Baixa aí pra começar a ler E se você gostar, compra o livro Pelo menos o primeiro volume Eu acredito que não vai estar muito caro Aí faz assim, terminou de ler um, pega o outro E assim em diante Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livros E a gente se vê amanhã, beleza? Até mais E aí E aí Abertura